Agora é lei! Nessas eleições, você que é aposentado ou pensionista, pode fazer a sua prova de vida direto nas urnas. O governo federal acabou com o deslocamento desnecessário para os beneficiários e tornou a sua vida mais fácil. Apenas o seu voto já é suficiente para garantir os benefícios do INSS. Para você exercer seu direito à cidadania com menos burocracia. Pelo bem do Brasil, vote 22!